Tô com um fonezinho aqui da Apple, sei lá o modelo desse aqui, mas ele é essa linha TWS aqui, que ele é sem fio né, o cliente reclamou que um dos lados tá mais baixo, tá, a primeira coisa que eu já fiz foi dar uma limpada aqui ó, nessa parte da, nessa parte aqui onde fica em contato direto com o ouvido né, com a pinça eu fui dando uma limpada, tirando um pouco de sujeira que fica aqui, já acabei fazendo isso e não filmei, mas eu vou mostrar aqui também o que pode ser feito para tá limpando isso em casa mesmo, você pode tá fazendo tá, além dessa limpeza, você pode pegar um pedaço de papel higiênico, tá, tá fazendo uma limpeza aqui, dá uma enroladinha nele, você pode tá limpando aqui só com papel higiênico, ele já, ele já tira bastante sujeira aqui, como eu já limpei, nessa parte superficial aqui não, não vai ter tanto problema, o procedimento que eu vou fazer agora, eu já fiz em um deles, deixa eu ver qual que foi que eu fiz, acho que foi nesse que eu já fiz, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, aqui você vai precisar de água morna, nesse caso aqui eu vou posicionar o meu fonezinho, eu tenho um agarradorzinho de placa aqui, vou posicionar o fone aqui, com essa partezinha pra baixo aqui, pô, é água morna hein, não pode ser muito quente, e gelada não vai fazer efeito, eu vou descer ele aqui, só nessa parte dessa telinha ali, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, vai, deixar ele um pouquinho aqui, que é nessa parte aqui, que é nessa parte aqui, dessa telinha, então não tem problema, porque não tem circuito nessa parte aqui, mais um filtro né, pra impedir que a sujeira entre e coisa, eu vou deixar por alguns segundos aqui, deixei uns minutinhos aqui, agora eu vou tá retirando, tirar a água aqui, vou posicionar o celular aqui, mais ou menos, então essa parte aqui agora, ele já tá um pouco molhado, tá bem úmido ali, e até um pouco de sujeira, ele vem mais pra cima, agora eu vou pegar um pedacinho de papel higiênico, e vou dar uma limpadinha aqui, vocês viram que antes eu passei papel e não tinha nada né, ó, isso aqui é cera de ouvido, que entra pra interior do fone, tá vendo, é sujeira, tem outro aqui ó, que eu já tinha tirado do outro fone também, vou deixar esse aqui aparecendo né, mas esse aqui é o procedimento a ser feito, tá, ele sai bastante sujeira, olha ali ó, nas laterais ali, é importante que você faça esse equipamento desligado né, pra não ter nenhum perigo de estar ligado e acabar entrando água pra dentro do circuito, e posterior a você fazer esse procedimento, você pode deixar no som um pouquinho, por uns 20 minutinhos, pra ele garantir que secou bem né, ó, ele continua saindo sujeira aqui ó, menor a intensidade, mas continua saindo, isso se dá porque a água morna, ela acaba amolecendo assim, aquilo que já poderia estar um pouco mais duro ali né, uma cera com cera ou sujeira que acabou ressecando no interior do produto, e acaba, acaba amolecendo e vindo pra fora, mas é esse aí, vou deixar secar aqui agora, vou testar pra ver, provavelmente vai ser resolvido, mas é isso aí, espero ter ajudado.